E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini E nesse vídeo galera, estamos aqui novamente em Circuit Rider 3D Pra dessa vez galera, modificar em caminhão Testar e modificar né galera Dá pra ver muito bem que é um Scania Pela frente dele aqui, ele é um Scania né No jogo não mostra a marca de veículo nenhum, mas dá pra ver que é um Scania E vambora lá né Só um probleminha dele aqui no jogo Porque ele tá com a relação de marchas muito curta Ou seja, ele não tá pegando a velocidade muito boa Ele ainda tá com a carreta né, que é bem pesada aqui Ele é um dos únicos veículos que a câmera interna dele é muito bem feita Um dos únicos Porque o Skyline também tem, a McLaren também tem, a Ferrari também Eu vou tentar não bater nesses veículos aqui do lado Mas eu vou acabar ralando nisso, com certeza Vou voltar nessa câmera aqui? É, eu vou ver que eu dei uma pegadinha ali na McLaren Ó, que legal essa câmera aqui Xofre de mão, xofre de mão aqui Uuuuh Bora fazer um Top Speed aqui Vamos tentar né, que eu sei que ele não vai dar muita velocidade máxima Vou pegar essa câmera aqui, vai vambora Estamos em sétimo aqui, a 40 e poucos por hora Galera, deixa bastante like nos vídeos aí De Security Rider Que provavelmente esse aqui é o último veículo que eu tenho como modificar Só que se vocês gostarem, eu vou trazer, modificando os mesmos veículos de novo Só que dessa vez eu vou modificar eles loucamente Vou fazer os veículos da 400, 500 por hora Vou fazer uma modificação doida neles Então deixa o like aí Então aí, 87, 88, 10, né 11 agora, 91 por hora Aqui esse veículo que eu perco é quilômetros por hora É, não vai dar muito mais que isso que eu vou frear aqui Foi mal aí galera Vamos aqui Eu vou modificar ele por aqui mesmo Aí a gente faz o teste voltando depois Deixa eu já alinhar ele aqui Uma coisa que eu preciso mexer muito nele é a relação de marcha Deixa eu arrumar Aqui, vamos aqui Vamos tirar aqui os assistentes, né Colocar um ponto gordo aqui nele O som do motor dele até que é bem baixo Por ser um caminhão, né Vamos colocar a potência do motor aqui vezes 5 Tá com 210 cavalos já O torque dele eu vou colocar mais ou menos por aqui Lá com uns 6 mil, né Seria aqui uns 6 mil mais ou menos Que ia ficar bom, né Languine inert aqui Que é basicamente quando se acelera ele sobra Mas é, deixa eu ficar Deixa eu ficar de mão desse caminhão, tá descendo Deixa eu ir mais ou menos aqui em 5 A transmissão dele eu vou mexer bastante Vou deixar ele 4 por 4 Primeira dele, já vou jogar a primeira aqui nos 4 Nos 4 e pouco Segunda já vai ficar lá nos 3 Terceira em 1,5 E a quarta em 0,5 É, fica 1,5, né Aí fica com 4 marchas o caminhão A ré também vou mexer na ré aqui Com 4 marchas De 12 marchas eu fiz ele ficar com 4 Muito bom, né Suspensão eu vou rebaixar ele Vou colocar ele com 11, né E a traseira com 12 Pode dar carga O freio eu nem vou mexer O freio dele é muito forte Ah não, vou mexer um pouco Só pra falar que eu não mexi, né Pronto Que pneu Eu vou colocar bastante tração também Vou colocar 2 de tração Esse pneu Fica aqui embora e não mexe nada Então é isso Tá modificado Vamos dar uma rézinha Vou botar aqui Nossa, ficou muito arqueadão A frente dele tá abaixo e ele morreu A frente dele tá abaixo e a traseira tá alta Galera, peraí, deixa eu tentar aumentar o volume aqui Que eu tô achando que o som tá muito baixo, cara Aí, vamos ver se eu consegui fazer alguma coisa Mas peraí, primeiro que eu vou Eu vou aumentar aqui A relação da ré Que a ré tá pesada, né Eu coloquei muito pequeno Aí, vamos ver se vai dar agora Vamos lá Deu Perfeito Freia, freia, freia pra eu perder a carreta não Vamos pôr a primeirinha Vamos ajeitar a câmera aqui, né Bora Nossa, ele saiu absurdamente forte Ih, bugou, galera Bugou Buguei o caminhão Ah, cara Buguei ele Olha a rotação, como é que tá louca Coloquei muito forte Eu buguei ele Peraí, galera Que eu vou consertar isso aqui Tá um som no meu ouvido É absurdo aqui Cheando esse caminhão Deixa eu mudar já Vou aumentar a rotação Aqui, diminuir, no caso A gente tem que vir aqui embora E tirar todo o combustível dele Pra ele desligar Os dois tanques Ah, já tá Tinha acabado já É, bugou Tá bugado pra caramba Tá um barulho horrível Sinceramente, não tem o que fazer Mas a gente vai tentar Correr com ele assim mesmo Ele tá muito bugado, cara Ó a carreta Girando Vou jogar uma quarta aqui A gente vai tentar alinhar ele aqui Soltei Vambora Vamos tentar alinhar 60km 70 80 90 100km Já Vou jogar uma terceirinha Vou jogar uma terceirinha Deu 160km Mas acabou o combustível Deixa eu colocar mais combustível no motor A gente faz voltando agora A gente já pode ver que ele ficou com um giro absurdo Não pode forçar muito Que ele buga Vou frear aqui, né Vamos sair de primeira Então, primeirinha Ah, morreu Morreu, morreu Vamos ligar aqui Vamos ligar aqui Segundinha Segundinha Entra, segunda O caminhão tem que segurar a embreagem Não tem mais tempo Terceira Bora Bora 140 150 150 150 Aí Deu 150 160 Vamos passar a quarta 170 Será que dá 200 por hora? 190 93 Rodou Morreu aqui Deixa eu ligar ele de volta Colocar uma resinha Perder uma carreta aqui Mas é isso galera Vou ficando por aqui nesse vídeo Muito obrigado por ter assistido Deixa o like Se inscreve no canal Falou E fui galera Até o próximo vídeo